Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a questão 1 da prova que seleciona para a medicina da Unifor 2015.1 A questão trata aqui do seguinte A figura abaixo mostra 3 circunferências de centros A, B e C e tangentes 2 a 2 Se as retas que ligam os pontos C a Q e P a T são perpendiculares Se o raio da circunferência maior é 6 metros, quantos metros deve uma pessoa percorrer para ir do ponto P ao ponto Q Seguindo a trajetória dada pela figura Então você vê que a figura aqui é composta de 3 circunferências e nós desejamos saber o comprimento do percurso Quando você sai de P, vai por aqui e por aqui até chegar em Q Então essa questão trata de comprimentos na circunferência Na verdade o comprimento de uma circunferência Vamos relembrar O comprimento de uma circunferência é dado por essa fórmula aqui O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio da circunferência Há muito tempo as pessoas perceberam que quando você dividir o comprimento de uma circunferência Que a pessoa podia calcular com o uso de uma corda, por exemplo Pelo diâmetro, pela medida do diâmetro Não importava se a circunferência fosse grande ou se ela fosse pequena Sempre dava o mesmo valor, aproximadamente 3,14 Esse é um valor apenas aproximado, porque é um número irracional Tem representação decimal infinita e não periódica Esse é o nosso famoso π Então sempre que eles dividiam o comprimento pelo diâmetro Dava esse valor π Então passando esse 2R aqui, multiplicando Você vai ter 2Rπ Só que a gente costuma escrever assim 2πR Então o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio da mesma Então vamos aplicar na nossa questão A questão oferece o raio da circunferência maior Diz que é 6 metros E pede o comprimento de π a q pela trajetória da figura Ou seja, indo por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Até chegar aqui O que você percebe? Você percebe que essa partezinha aqui, mais essa outra aqui Dá uma circunferência completa dessas pequenas Você percebe que o raio da circunferência pequena deve ser 3 Por quê? Porque o raio da grande, ou seja, daqui até aqui é 6 E como aqui é o centro da pequena Então esse pedacinho daqui até aqui é 3 metros Então juntando esse pedaço com esse Você tem o comprimento de uma circunferência dessas pequenas completa Então 2 vezes π vezes o raio dela Então mais Agora da grande, você tem apenas esse pedaço aqui É fácil de perceber que é o quê? 1 quarto do total É por isso que eu tenho aqui o comprimento da grande dividido por 4 2 vezes π vezes o raio da grandona Tudo isso sobre 4 Ora, aqui 2 vezes 3 é 6 Então você tem 6π Aqui 2 vezes 6 é 12 Então você tem 12π 12 por 4 é 3 Então você tem 6π mais 3π Então no total a pessoa tem que andar 9π metros É por isso que o item correto é o item D de dado O item D que diz que é 9π o comprimento dessa trajetória Saindo daqui e percorrendo até aqui Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você Espero que você tenha gostado Um abraço e até a próxima Tchau